Eu tenho poder especial, não tenho medo de usar E ele é tão poderoso, só basta saber usar Esta é a minha aventura, é a minha fantasia Venha mergulhar no oceano azul Que eu não sou um garoto normal, sou do oceano azul Nadando é lindo, eu vou nadar como um golfinho Porque eu não sou um garoto normal Venho do oceano azul, na terra ou mar O mundo é o mar e eu é um peixe Não sou um garoto normal